Olá, eu sou o Nato Kandau e esse é mais um programa Pão e Circo e nesse programa a gente conversa com o rapper Fiel Fiel, você lançou um livro recentemente agora a tua história também é uma história longa, boa de contar a tua história está no livro como é que você quer começar? falando sobre o livro, falando sobre a tua história? O livro eu lancei agora, em setembro de 2011 estamos prestes a receber 2012 é uma síntese de 15 anos da minha vida no hip hop poderia ser um livro mais extenso ele tem 80 e poucos páginas mas é uma síntese do que eu aprendi dentro e fora do hip hop como eu consegui sair da alienação para o esclarecimento por exemplo, sem frequentar uma universidade sem ter essa oportunidade é uma coisa complicada de você entender como funciona a sociedade e eu estou, na verdade, devolvendo o que eu aprendi para os moradores de favela e não moradores de favela no livro chamado Da Favela para a Favela Perfeito, qual é a tua origem, Fiel? Eu nasci em Campina Grande, sou paraibano e desde 98 que eu moro aqui no Rio de Janeiro eu vim morar, não, perdão, desde 2000 vim morar na Cidade de Deus depois morei em Vila Valqueira sempre em Jacarepaguá e em 2006, final de 2006 eu moro no Santa Marta um morro situado na Zona Sul do Rio de Janeiro em Botafogo Como é que foi o teu envolvimento com o rap? Como é que você se descobriu rapper? Quando que a arte entrou na tua vida? Na verdade, eu já nasci em uma família que tinha já esse cunho artístico meus bisavós, meus bisavós meu bisavô era repentista, né? nesse livro eu conto por isso que é rapper fiel com E porque temos mais, é o que eu penso temos mais parentesco com o rapper do que com o rapper dos Estados Unidos então eu me intitulo como rapper fiel então já vem daí essa herança e eu me identifiquei com o rap porque naquela época nos anos 90 ainda não era muito conhecido os racionais MCs, GOG, etc e eles cantavam uma música que tinha identificação comigo já que eu venho de periferia venho de camadas pobres falava de crime falava de drogas falava de violência policial coisas que nós vivíamos naquela época então eu sempre pensei em cantar já fazia uns poemas, algumas poesias em princípio eu pensava em cantar reggae e olha que legal que o rap vem do reggae então mais pra frente eu me identifiquei mais com o rap e comecei a fazer as primeiras letras agora por incrível que pareça também tem uma ligação do rapper com o repente que é um o repente ele tem uma forma aquelas estrofes e é rimado e o rapper tem aquelas é sincopado também tem a rima enfim você percebe isso? essa simetria entre o repente e o rapper? isso está dentro de você também? você percebe essa influência e essa mistura? a cada dia que passa essa indústria cultural faz você atropelar a memória isso é uma das minhas preocupações dentro do hip hop eu não represento o hip hop eu não falo pelo hip hop eu atuo dentro dele e sempre eu afirmo quem fala que representa o hip hop isso é uma grande mentira cada um é seu representante e o hip hop tem diversas direções hip hop capitalista reformista revolucionário então o hip hop é um mundo não tem dono cada um faz o que acha que é legal só quero que não me coloque como esses rap falando que me representam porque eu que me represento a minha direção hoje no rap é outra agora vamos falar sobre isso sobre essa tua direção e eu acho que isso está um pouco ligado também com a tua origem você falou que vem de Campina Grande e de origem humilde e ao chegar aqui no Rio de Janeiro enfrentou essa dicotomia de morar em comunidade morou na cidade de Deus depois foi para Vila Valqueria e Santa Marta como é que você vê isso está dentro da tua música da tua arte esse choque cultural entre pobreza entre injustiça isso aparece na tua música? claro isso é evidente o rap nasce para denunciar essas classes sociais rico, pobre enfim violência policial e eu acho legal a gente se aprofundar nisso porque tudo não é por acaso tem um porquê a droga nas favelas nas camadas pobres tem um porquê de o pobre como é que eu posso falar? o pobre discriminar o pobre tem um porquê também o pobre preconceituoso com outro pobre tipo meu sotaque é melhor o teu olha só nordestino inclusive essa frase está numa música que eu fiz ontem que se chama e se não fosse a utopia quer dizer tudo isso tem um porquê infelizmente muitos não só o rap rap é um movimento musical então os artistas que eu sou além de artista os artistas muitos muitos desses artistas ele não vai a fundo sobre os temas que coloca então quando você coloca um tema e os jovens sem formação política como ele vai definir aquilo que você está falando então é uma coisa que é além hoje por isso que eu falo meu rap é diferente eu quero através dessa oportunidade de se comunicar que é o rap eu quero dialogar com o meu povo povo seja nordestino pobre ou carioca pobre ou paulista pobre ou americano pobre não quero saber de onde seja o pobre eu quero saber que esse é meu povo e eu quero atingir ele seja com o rap música seja com a literatura seja com a marca que todos nós somos altidormano enfim tudo isso é comunicação e aí a gente tem que entender para que a comunicação e para quem estamos comunicando e dentro das comunidades quando você chegou ao Rio melhor um pouquinho antes de você chegar ao Rio você já era rapper em Campina Grande antes de vir para cá então eu já tinha definido o que eu queria os primeiros rappers a primeira música que eu fiz foi aqui foi na Cidade de Deus eu trabalhava aqui em Botafogo como um lavador de carro aqui em Botafogo e trabalhava e produzia meu primeiro CD que foi denominado Mundo Cão em 2002 então não foi fácil você ser autônomo você ser querer ser um rapper não é tão fácil e lá na Cidade de Deus você já teve alguma referência por exemplo MVBio e tal sim naquela época era referência MVBio Racionais GOG não que não seja outro mas de repente para outros não que não seja hoje mas de repente para outros hoje eu tenho outras coisas como referência não desmerecendo nenhum rapper nenhum MVBio nenhum Racionais eu respeito todos como pessoa física mas politicamente eu tenho divergência agora é uma faca de dois gumes que você é artista popular e de repente de uma hora para outra teu trabalho pode explodir claro a gente já tem vários exemplos disso e de repente você pode a fama pode te surpreender será que você está preparado para isso? então eu não estou buscando fama isso que quando você já está definido porque se você está buscando fama você não está nesse espaço aqui eu acho então esse espaço é de é para a gente dialogar outras coisas além da fama então tem um caminho que você pode buscar a fama eu estou no caminho da militância no caminho da mudança da revolução para com o meu povo das favelas enfim o povo pobre o povo da classe menos favorecida que vem sofrendo e muitos artistas ainda mantêm esse sofrimento eles não estão sofrendo mas o povo está então eu não estou buscando essa fama eu poderia já estar nesse caminho se eu tivesse alienado ainda você falou bem o trabalho do rapper fiel é muito interessante inclusive ele também está engajado na campanha do petróleo tem que ser nosso você fez um rap para a campanha do petróleo dá para falar um pouquinho sobre esse rap dá para mandar um pouco aí o rap então ainda está na letra eu não a gente não gravou ainda até aqui o que a rapaziada do sindipetro possa agilizar essa produção a letra já está pronta isso foi uma doação uma contribuição como pessoa física como artista e como um cidadão que também quer que o petróleo seja nosso que seja nacional que seja do Brasil mais ou menos eu falo o petróleo é nosso ele tem que ser nosso o petróleo é nosso ele tem que ser nosso ações organizadas fiel estão na parada a campanha é legítima salve salve a rapaziada que estão nas ruas nas favelas no sindicato nas faculdades no campus em todos os lados juntos gritam forte não aos leilhões o petróleo tem que ser nosso dos cidadãos para juntos construímos um país bem melhor sem fome com saúde moradia a luta é uma só e a galera eu acho que gostou então a gente vai falar no segundo bloco desse programa sobre exatamente esse trabalho da rádio comunitária mas antes de terminar o primeiro bloco eu queria saber se você ainda tem alguma coisa para falar com relação ao livro que você lançou com relação ao teu trabalho para a gente já no segundo bloco entrar mais a fundo sobre essa questão da rádio comunitária da relação dentro das comunidades e como você falou lá no início da discriminação do pobre pelo pobre eu acho que tem a ver isso daí dentro do projeto do livro tem alguma coisa para ser dito? tem, tem acho que é importante falar esse livro tem participação esse livro tem participação do Marcelo Iuca eu convidei quatro jornalistas dois moradores de favela e não moradores de favela Marcelo Iuca que é jornalista muitos não conhecem mas é jornalista formado e é músico o que criou o grupo Rapa tem a Gisele Martins que é moradora da Maré que é uma jornalista se formou agora tem a Cláudia Santiago que é do grupo NPC uma jornalista também e o Itamar Silva é um jornalista morador de Santa Marta é um livro que é de de formação política um livro de fácil acesso de fácil entendimento um livro que tem uma linguagem fácil para qualquer trabalhador entender o que eu estou tentando falar passar não é um livro que muitos acadêmicos intelectuais lança que não chega na favela esse livro aqui é para chegar nas universidades na favela então é um livro que fala de diversos problemas que estamos enfrentando hoje tipo o PP comunicação um livro sobre moradia sobre marca de roupa indústria cultural sobre o rap e é um livro que hoje está sendo pelos críticos da comunicação pela esquerda está sendo um livro necessário para qualquer ser humano esse livro hoje está a 10 reais é um preço que qualquer trabalhador pode comprar qualquer trabalhador bebe duas cervejas toma coca-cola então não tem caô de falar que o livro está caro quem quiser comprar encontra onde esse livro fiel para o Brasil inteiro está no site www.educaliberdade.com.br está na livraria do NPC Antônio Grandmit aqui na Cinelândia e comigo no Santa Marta no www.visão-da-favela-brasil.com.br esse livro está em português está em espanhol em inglês e está sendo terminado agora em italiano é aquilo que eu te falei para atingir todos os trabalhadores do mundo então esse é o trabalho do rapper fiel e a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos no segundo bloco para falar um pouquinho sobre essa realidade de comunidade enfim como é que as comunidades lidam com essas dicotomias esse é o programa Pão e Circo TV Petroleira a nossa luta você vê as reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país ok estamos de volta esse é o programa Pão e Circo e nós estamos conversando com o rapper fiel que acaba de lançar o livro Da Favela para as Favelas História e Experiência do Rapper Fiel fiel você é fiel tem que ser fiel a luta fiel a honestidade não é fiel a mulheres essas coisas como muitos pensam inclusive fiel com dois L está até tatuado aí no braço porque fiel eu não se igualo a Jesus Cristo como muitas pessoas falam eu sou fiel que é um pecador que é um cara igual a todo mundo por que você escolheu esse nome? porque tem que ser fiel mesmo a luta o que eu queria era o que acontece se eu pudesse ter oportunidade de passar uma palavra para o meu semelhante eu seria fiel a isso a passar uma palavra honesta eu não quero me dar bem com a realidade do outro com a pobreza do outro com a miséria do outro na verdade eu quero junto com essa com os meus semelhantes com os meus conterrâneos com os meus parceiros contemporâneos evoluir buscar um mundo melhor porque eu acredito num mundo melhor e acredito que esse está grávido inclusive do melhor porque do jeito que está não dá mais perfeito olha uma coisa interessante é essa tua visão de comunidade o Santa Marta por exemplo comunidade ou favela inclusive está no livro comunidade ou favela como é que é essa história as pessoas hoje em dia tem é politicamente incorreto chamar de favela e aí o pessoal comunidade enfim de um jeito ou de outro é a mesma a realidade é a mesma tanto comunidade como favela as pessoas vivem em condições subhumanas sem saneamento básico sem acesso a uma boa educação sem respeito essa questão do respeito por exemplo é bem evidente com essa política de pacificação não é que a gente esteja de alguma forma criticando a política porque precisava dar um basta também nessa questão da violência dentro das favelas das comunidades mas a gente acredita né Fiel que tem que ter muito além do que botar a polícia lá dentro o Estado tem que entrar com serviço com dignidade para a comunidade na verdade claro na verdade a violência não cessou só mudou quando entrou a UPP no Santa Marta eu produzi uma cartilha de abordagem policial é meio contraditório entra um projeto intitulado Unidade de Polícia Pacificadora e você tem que construir uma cartilha para garantir direitos por quê? porque entrou a polícia a polícia é a mesma o projeto é novo os policiais são antigos então você tem que entender a conjuntura hoje política por que tem esse projeto para quê? a Copa do Mundo está aí se a questão é as armas elas continuam os fuzis de grosso calibre continuam nas favelas as crianças continuam com o fascínio das armas então a gente tem que ir nesse tema muito mais a fundo por quê e para quê? porque tem que uma certa certos moradores tem que conviver com as armas e com olhar vertical da autoridade o resto da cidade não está vivendo com isso sai as armas dos bandidos e entra as armas da polícia não é isso? eu não quero polícia arbitrar e nem tráfico truculento será que nós moradores das favelas das periferias não temos condições de viver juntos sem nenhum desses dois claro que temos mas é o território sempre tem que ter um dono entendeu? então além desse consenso da sociedade de uma parcela abastada ingênua que não entende como é uma favela como vive e aceita aplaude através da mídia mas se você for lá os problemas estão lá desacalto autoridade aumentou né povo vigiado o povo controlado porque só o pobre tem que ser controlado né uma coisa pra gente essa interrogação a gente tem que desmistificar então eu lancei essa cartilha de abordagem policial o povo pós essa cartilha começou a saber que tinha direitos né claro que uma parcela já tinha outra infelizmente massificado pelo trabalho escravo de carteira assinada não tem acesso a leitura a informação percebeu que tinha direitos uma semana depois eu fui preso forjado pela polícia e eles perguntaram cadê sua cartilha de abordagem agora então na verdade quem pensar nesse projeto é feio tem que ser desarticulado por isso que você quase não vê artista falando não é contra esse projeto beleza um policial que respeita o favelado e o advogado lá na São Clemente legal mas será que vai ter o mesmo tratamento não e é um morro peculiar né que não tem ruas então pra quem já foi no Santa Marta sabe o que eu tô falando pra você circular no morro você tem que subir degraus em 2008 antes desse projeto UPP eu fiz um curta-metragem chamado 788 tá na internet número 788 e ganhamos dois prêmios no Brasil e na Holanda é um filme que conta essa realidade é um morro peculiar entre as mais de mil favelas do Rio de Janeiro um morro que não tem rua então é muito sofrimento se você quer fazer uma reforma tem que subir e descer material ou paga ou você faz então na verdade a vida do morro do favelado do Santa Marta é muito cara e agora que eu falo nesse livro muito além da UPP porque discutir polícia não é não é não é não basta você tem que ir além a polícia nasceu pra proteger bens bens econômicos de uma classe ponto ela ela nasce no princípio pra vigiar escrava e etc depois pra proteger bens econômicos de uma classe mas eu quero falar além da UPP após a UPP toda a nossa vida os moradores do Santa Marta e agora da Rocinha das outras favelas que tem UPP que é mais de 10 encareceu o salário mínimo é o mesmo mínimo como você agora vai viver nessas favelas vai ser uma remoção branca e desde o princípio no primeiro mês que entrou a UPP eu entendi isso especulação imobiliária então com a história da UPP da pacificação triplicou o valor da moradia do aluguel é isso que eu conto pra você hoje morar no Santa Marta você tem que gastar no mínimo só com esses tópicos pagar aluguel almoçar jantar e tomar café 900 reais quanto é o salário mínimo eu não falei eu não falei em comprar bujão de gás pagar luz assistir assinar uma TV porque hoje ou assina ou não tem TV então na verdade melhorou pra quem essa é a pergunta que eu quero perguntar fazer essa pergunta pra sociedade aproveitar que ele falou em TV vamos entrar agora na questão da rádio comunitária a rádio que vocês montaram lá a rádio Santa Marta que foi uma iniciativa extremamente legal uma rádio que realmente contava com o projeto da comunidade e que lógico evidente foi de alguma forma abafado aí eu quero que você fale um pouquinho aí da rádio inclusive foi no dia que eu terminei esse livro na madrugada eu lembro 4 horas da manhã eu acabei o livro feliz pra caramba mais um projeto mais um trabalho social e de manhã eu fui acordado com um dos diretores da rádio que era o Peixe me ligando falando que a Anatel estava lá no espaço físico da rádio junto com a Polícia Federal e aí eu fui lá eles vieram pra levar o transmissor e eu perguntei se tinha mandado alguma coisa assim um documento oficial e não tinha então quem na verdade quem estava ilegal uma rádio comunitária que prestava um serviço de utilidade pública que a população tinha voz ou a Anatel junto da Polícia Federal que não tinha mandado quer dizer nesse país está tudo errado e o mais sinistro que foi no dia onde se comemora a liberdade de imprensa no Brasil ironia ou não quer dizer foi no dia 3 de maio de 2011 onde se comemora a liberdade de imprensa uma rádio que contempla o povo do Santa Marta foi tirada do ar isso foi uma prisão política todos nós sabemos que a rádio na verdade foi uma grande revolução no Santa Marta todos os problemas as pessoas vinham na rádio e contavam alguns eram solucionados principalmente nesse projeto inclusive denúncias de abuso de poder de policiais com esse projeto agora o PP as pessoas ligavam e falavam o que achavam que tinham que falar aumento de luz as pessoas falavam a associação de moradores levava algum representante da Light e a população participava próprios moradores de Botafogo ligavam para a rádio para denunciar os buracos nas calçadas de Botafogo como é que era a programação uma programação eclética tem mais de 20 programas rádio a rádio funcionava de 7 da manhã a meia noite sem nenhum programa sem nenhum programa ser repetido a rádio tem mais de 30 voluntariados todos os moradores do Santa Marta rádio comunitária já para dificultar você não pode ter fim lucrativo então é uma burocracia para você mesmo não ter o pobre não tem que se organizar então a gente conseguimos enfrentar essa problemática que é do capitalismo e conseguimos manter a rádio de forma voluntária todos os programadores doam alguma quantia para a rádio para manter ela e os parceiros inclusive o Sindipetro sempre contribuiu de alguma forma e agora a gente está voltando vamos voltar agora de novo agora em janeiro estou com a defensoria pública dos direitos humanos os direitos humanos da defensoria pública organizando a documentação que a gente vai entrar com pedido de ortoga a gente não pode parar com a rádio Santa Marta porque ela realmente é a voz do povo porque não é um falando é todos e a rádio é de todos não tem dono a rádio só tem uma gestão e qual é a importância da rádio para a conscientização da comunidade como um todo quando ela não tem dono seja qualquer emissora o problema quando eu falo olha o problema não é a TV o problema é quem está atrás dela quem está manipulando quem está direcionando o povo a TV sozinha não faz nada é um objeto então com a rádio todos os programas ele era informativo além de tocar música não essa música que você não se reconhece mas as músicas dos artistas locais por exemplo a programação da rádio era assim? rap samba enfim o público fazia ele tinha 40% de participação nos programas ele que montava os programas então o público queria escutar por exemplo o Beto Barbosa queria escutar músicas que não vão tocar nessas rádios comerciais então era muito bacana é muito legal foi uma revolução uniu as pessoas em Santa Marta pessoas que não se falavam que não frequentavam outros espaços estavam juntos a rádio foi um boom a gente até se assustou porque foi um dos únicos projetos realmente que agrupa toda a diversidade política do Santa Marta tem associação de moradores tem outras instituições tudo no mesmo lugar perfeito é bom lembrar também que essa questão da rádio comunitária é importante que se perceba que a lei da rádio comunitária ela foi feita exatamente para criar obstáculos para que as pessoas não possam tomar a iniciativa de ter o seu canal de comunicação a questão da potência dos transmissores restrita a 25 watts é para não ser ouvida porque a gente percebe que numa situação corrugada como é a geografia do Rio de Janeiro com muito morro com 25 watts você não fala para mais do que um quarteirão então tudo que é feito nessa lei exatamente tudo que é feito nessa lei é feita para restringir esse direito e a lógica é evidente que um lobby gigantesco dos proprietários das rádios oficiais a gente já está chegando ao final desse programa mas eu queria garantir para você Fiel esse último minuto do programa para você falar a tua mensagem para você falar o que você quer falar enfim foi um prazer ter no conhecimento eu agradeço o espaço o Sindipetro eu acho que está fazendo um belo trabalho de agregação com os movimentos sociais seja da favela da universidade eu acho que ainda eu falo mais eu acho que o Sindipetro tem que expandir essa campanha porque a maioria das favelas não conhece eu vim conhecer agora e olha que eu me movimento na cidade mas é isso que todos os jovens adultos busquem ter uma visão crítica não acreditem em tudo que as pessoas falam que mostram na TV busquem se aprofundar sobre o assunto não acreditem em todos os seres humanos porque tem muitos que são atores que sabem ludibriar muito bem você que está aí do outro lado e do mesmo jeito o que eu estou falando não acredite tente apurar tente se aprofundar e ver se é verdade ou não porque eu acho que é assim se as pessoas forem honestos principalmente os artistas que tem o microfone na mão as coisas mudaria mas como dentro da indústria cultural o artista não pensa não pode pensar só executar fica difícil então é isso buscar uma consciência crítica saber por que você é pobre porque mora em favela porque tem rico e tem pobre eu acho que uma dica importante é esse livro aí não porque é meu eu queria ter lido um livro igual esse há 15 anos atrás eu já tinha hoje umas duas ou três faculdades né já tinha entendido como funciona a sociedade melhor e muito mais antes hoje eu estou com 32 anos vou entrar na universidade agora mas nunca é tarde para a gente buscar o conhecimento e o entendimento perfeito tá aí a gente está chegando ao final de mais um programa Pão e Circo e dessa vez a gente teve o prazer de conhecer o Réper Fiel muito obrigado irmão boa luta e por falar em luta TV Petroleira a nossa luta você vê